Olá irmãos, aqui dia 5 do 6, 5 de junho, parece um cometa caindo lá, é um aviãozinho ou é um cometa caindo lá irmãos, sei lá, 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 aqui no norte do Paraná e Apucarana, não sei se é um chadinho ou se é um cometa que está caindo ali a 4 de manhã 7 horas da manhã, 7 horas da manhã pessoal, mas está me parecendo um cometa aquilo lá, um meteoro, alguma coisa assim, não está me parecendo um chatinho, dá uma olhada aí o que vocês acham, ou até um fragmento, né, até um fragmento de um satélite, alguma coisa assim, passando lá, não parece ser um chato, né, pra baixo, ó, olha só isso aí pessoal, ó, agora tem manhaquinha apucarando aqui, ó, olha só, né, é um chato ou é um satélite caindo, um asteroide? ó, olha só isso aí pessoal, ó, é um longe lá, parece ser um chato, não sei, um chatinho particular, né, sei lá, está, é um Hispanic, ó, é um o backgroundo, né, tá, é isso aí,uestos, né, 06 de 2024 Esse é o peixeto aí no céu, aqui em Apucarana Alô pessoal, não foi longe, foi longe lá Olha que foi indo, indo lá pra cima da igreja Agora, pra cima da igreja Inshallah